Foi no meu segundo mandato da presidência da república que eu resolvi criar o programa Minha Casa Minha Vida, porque a gente precisava resolver o problema habitacional das pessoas mais pobres, das pessoas mais humildes, que muitas vezes não podem pagar o aluguel e quando pagam o aluguel não podem pagar a conta da luz. Eu briguei muito para que as casas fossem de melhor qualidade, eu briguei para que tivesse varanda, eu briguei para que tivesse uma área, eu briguei para que tivesse biblioteca para as crianças terem e eu estou muito agradecido, Jader, muito agradecido porque aqui além da biblioteca, além da varanda, além de churrasqueira, você tem quadra de basquete, tem quadra de vôlei, falta só construir uma piscina para esse pessoal, cada vez que eu venho inaugurar uma casa, governador, eu agradeço a Deus de ter me deixado vivo para inaugurar uma casa porque eu sei, eu sei a importância de uma casa. O nosso compromisso é fazer dois milhões de casas nesse meu terceiro mandato e nós vamos fazer. O nosso compromisso é fazer dois milhões de casas nesse meu terceiro mandato e nós vamos fazer dois milhões de casas nesse meu terceiro mandato e nós vamos fazer dois milhões de casas e nós vamos fazer dois milhões de casas nesse meu terceiro mandato e nós vamos fazer dois milhões de casas nesse meu terceiro mandato e nós vamos fazer dois milhões de casas nesse meu terceiro e nós vamos fazer dois milhões de casas nesse meu terceiro mandato e nós vamos fazer dois milhões de casas e nós vamos fazer dois milhões de casas nesse meu terceiro mandato e nós vamos fazer dois milhões de casas no